Hey Techers! E aí, beleza com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. E hoje eu vou te mostrar a diferença entre fazer vlogs com uma câmera, uma mirrorless ou uma DSLR, que seja, e um celular. Então, o que será que é melhor pra você fazer vlogs? Uma câmera ou um celular? Eu tô aqui com uma Panasonic G7 e também tô com um Samsung S10 Plus e vai ser a comparação que a gente vai fazer no dia de hoje aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui alguns prós e alguns contras de você utilizar um celular pra fazer vlog como esse daqui ou uma câmera que é que eu tô utilizando aqui nesse exato momento. Vambora? Roda a vinheta! Primeira coisa que você tem que ter em mente quando você quer fazer um vlog é o seguinte. Numa viagem, tem gente que preza pelo comodismo. Tem gente que, né, todo mundo anda com um celular. Você sempre anda com o seu celular pra cima e pra baixo. E eu acho que isso é realmente super interessante. Eu acho que isso é legal. O celular, ele tá sempre no seu bolso. Então, é fácil você chegar e pegar o celular, tirar do bolso e gravar um vídeo e pronto, sabe? Isso é realmente muito bom. Só que uma câmera, na maioria das vezes, ela acaba oferecendo pra você mais recursos. Ela acaba oferecendo pra você mais qualidade. Quer ver um exemplo? Uma câmera, você pode trocar uma lente, você pode desfocar mais o fundo com uma lente mais específica pra isso. Você consegue trocar a bateria, você consegue trocar o cartão de memória. E com isso, você ganha recursos que você provavelmente não teria utilizando o seu smartphone. Então, o que que acontece é o seguinte. Imagine, você tá numa viagem, tá fazendo uma filmagem, tá fazendo uma captação legal e do nada, puff. Acaba a bateria e você tem que correr pra uma tomada. Já numa câmera, se você tem aí uma bateria reserva, você pode simplesmente trocar e show de bola. Tá tudo bacana. A mesma coisa vale também pro cartão de memória. Então, é só você trocar o cartão de memória e continuar filmando. Além do mais, vale lembrar que o sensor de uma câmera é maior do que o sensor de um smartphone. E com isso, ele acaba captando com muito mais qualidade do que com um telefone. Se não fosse por causa disso, né? Você teria aí grandes produções cinematográficas hoje utilizando somente um telefone celular e não uma câmera. Agora, nem tudo são flores quando o assunto é fazer vlog com câmera. Começando pela minha dor e ardência do ombro aqui de ter que ficar segurando esse tripé com uma câmera e um microfone. Inclusive, se você tá curtindo o áudio desse vídeo aqui, pois é, eu tô utilizando aqui um microfone da Rode, que chama-se VideoMicro. É aqueles microfonezinhos mais baratos aí da empresa, microfone de entrada, que proporcionam exatamente essa qualidade que você tá escutando aí agora. Porque o áudio da câmera em geral, de qualquer câmera, é muito ruim. Então, você precisa sim de um microfone externo, ou de um gravador, ou de algum outro recurso pra poder captar o áudio com mais qualidade. Isso é imprescindível. Bom, vamos fazer agora o seguinte. Vamos passar da câmera pro celular. Eu vou continuar esse vlog aqui, ó, com o meu celular pra você ver como que vai ser a diferença da qualidade. Então, até esse momento do vídeo, foi filmado com a Panasonic G7 e o Rode VideoMicro. E agora eu vou filmar com o Samsung S10 Plus, direto aqui no tripé também. Tenho certeza que a ardência no ombro aqui vai ser bem menor, por causa do peso. Bom, pessoal, então isso daqui que vocês estão vendo... Pera aí que eu tô contra o sol. Mas isso daqui que vocês estão vendo é uma filmagem feita com a câmera frontal do Samsung S10 Plus. É claro que eu não consigo me ver na câmera traseira, tá? Também tô utilizando aqui o Rode VideoMicro. E acredito que o som esteja com uma qualidade muito boa. E aqui é o seguinte, ó. Essa aqui é a qualidade da frontal de um celular. Você repara que nesse caso aqui, você não tem um fundo já tão desfocado como a gente teria numa câmera, né? Então aqui você não tem aquele buquê, aquele blur de fundo, né? Mas olha só. Tô filmando em 4K, 30 fps. E essa daqui é a qualidade de áudio e de vídeo que você tem. Então, tô aqui utilizando um suporte aqui, tipo um tripézinho da Ulanzi, que tem aqui como adicionar em cima dele o microfone. Tô segurando o celular aqui no tripé. Beleza? Então essa daqui é a qualidade de imagem. É assim que ficaria se você fosse fazer um vlog utilizando um celular com um Rode VideoMicro. Essa daqui é justamente a qualidade que você pode esperar. Achou o quê em relação à câmera, ok? Aqui o ponto positivo é a leveza. Você não tem que ficar segurando aquele negócio tão pesado. Você tem também como colocar no bolso. Dependendo do seu celular, você tem uma excelente qualidade de imagem. E aqui também no celular, você tem geralmente uma estabilização melhor do que numa câmera. E esses são os pontos positivos e acabaria por aí, na minha opinião. Diz pra mim o que você achou. A imagem tá boa? O som tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido demais esse vídeo aqui. E, ó, eu quero saber de você agora, aqui nos comentários, tá? Coloca pra mim aí nos comentários se você preferiu a câmera ou se você preferiu o smartphone. O que você prefere pra fazer vlog, tá? Eu já tenho uma opinião meio que formada aqui. Eu acho que uma câmera, ela é insubstituível. Acho que uma câmera oferece muito mais qualidade. Porém, óbvio, o celular tá sempre no nosso bolso. O celular, ele é mais conveniente, né? De você levar pra lá e pra cá. Eu prefiro ainda assim, pela qualidade do vídeo, a câmera. Diz pra mim aqui nos comentários o que você achou. Eu espero te ver em breve por aqui de novo. Um forte abraço. Tchau, tchau.